Per-per-per-perfect Sound Eita, mano, é pá, PC DJ T7 tá tocando e elas ficam molhadinha E o Ciclop tá cantando e elas ficam molhadinha É só tu acompanhar o novo OPEC é dar na vinha Só, só, cadinha, na boceta dar na vinha Só, só, cadinha, na boceta dar na vinha DJ Gabriel Souza Respeita o debochado Só, só, cadinha, na boceta dar na vinha Só, 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 cá Nona você ta da na vinha Só soca de rana, você tá dando a vida Quer fumar o canquinho, caralho, deixa eu ver, deixa eu ver Tu quer fumar o canquinho do bom, mas não quer me dar um agrado Aí tá foda em piróia, sapona de baseado Tá foda em piróia, sapona de baseado Quer fumar o canquinho do bom, mas não quer me dar um agrado Tá foda em piróia, sapona de baseado Tá foda em piróia, sapona de baseado Tá foda em piróia, sapona de baseado Quer barulhar e o barulhar do manguaço amar É o DJ na casa do DJ Figueiredo, porra Sim, quer respeitado Olha até da hora Lula as piranhas Depois ele joga fora Só soca, Diana, você tá dando a ver Só soca, Diana, você tá dando a ver Soca, 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 soca Soca nessa vaga Perfect Sound O grave é autenticado Soca, soca, soca Só soca, Diana, você tá dando a ver Só soca, soca, soca Diana, você tá dando a ver Quer fumar o canquinho, caralho Deixa eu ver, deixa eu ver Tu quer fumar o canquinho do bomba Não quer me dar um agrado Aí tá foda em piranha Essa pona de baseado Tá foda essa piranha Essa pona de baseado Tá foda essa piranha Essa pona de baseado Quer fumar o canquinho do bomba Não quer me dar um agrado Tá foda essa piranha Essa pona de baseado Tá foda essa piranha Que a pona de baseado Tá foda essa piranha Tá foda essa piranha Foi no baile Trombiquei E sete Olha que é da hora Pega as piranha Depois ele joga fora Depois ele joga fora Agora ele joga fora Tchau Tchau